Família, olha só, eu peguei essa pessoa que tá torcendo por mim, pela Camis, pra dar o meu posicionamento, já que vocês tão me cobrando tanto, desde que aconteceu aquele episódio com a Camila. Assim, primeiro passo, eu sou totalmente contra-hater, eu já corto mal pela raiz, bloqueio, já... Sabe, não preciso disso, eu acho que tem tantas coisas positivas, a cultura do cancelamento pra mim é paia, é zoado. A Camila pode ter errado no meu ponto de vista, no ponto de vista de vocês, mas assim, mano, vocês já erraram? Eu já errei pra caramba, amigos meus já erraram, amigos de vocês já erraram, familiares, vocês fazem o quê? Vocês abandonam os seus amigos que erram, tá ligado? Tipo, não foi comigo, comigo, eu já tive crise de pânico, ansiedade, várias fitas. Ela sempre esteve do meu lado, tá ligado? A gente estudou junto, ela me acalmou, ela me aconselhou, ela foi a minha amiga. E assim, se ela errou, quem sou eu pra julgar, tá ligado? Eu não vou abandonar uma pessoa por causa de um erro, que não foi uma coisa comigo, e assim, aquilo não mostra um terço do que ela é. A Camila é uma mulher incrível, merecedora de estar no Masterchef, entendeu? Cancelamento é zoado. E tem muita coisa que a TV não mostra, tem muita gente que é muito legal na frente das câmeras, mas que talvez não trate uma faxineira tão bom, tão bem, tá ligado? E quanto a Camila, que eu vi, tipo assim, comprar um bolo pra uma faxineira lá que não tinha dinheiro, que tava chorando triste porque queria fazer um aniversário pra uma filha, tá ligado? E tipo assim, gente que tem muito dinheiro, que podia ter condições, tratava a mulher mal, tá ligado? Tipo assim, ia lá a mulher limpar nosso quarto, enfim, enfim, coisas que eu não posso nem ficar falando aqui, tá? Pós fase de embates da décima temporada do Masterchef, foram definidos 18 participantes que vão disputar tão sonhado troféu. A Carolina chegou no Masterchef com sangue nos olhos, para modificar a própria realidade e servir de inspiração para mulheres Brasil afora. Na periferia de São Paulo, representando a quebrada na luta pelos seus sonhos, quer mostrar que uma comida simples e cheia de sabor pode ser tão boa como o de um restaurante de alta gastronomia. Com uma vida difícil e de muita superação, a mãe do pequeno Aravi quer mostrar que é possível ter uma reviravolta na vida com foco e dedicação. Com um PF de feijão e arroz, conquistou os jurados na repescagem das seletivas, e isso deu mais força para lutar pela vitória.